Alfredo Neto, fala pra gente a respeito deste caso, deste furto que aconteceu. Ana, a polícia civil ontem em Silvíria conseguiu solucionar um crime de furto e recuperaram a televisão após a colaboradora da limpeza e a zeladora da delegacia de Silvíria chegar aos prantos no plantão policial relatando aos colegas de trabalho que a casa dela havia sido invadida e a televisão teria sido furtada. Rapidamente, os investigadores começaram a investigar o caso e pediu para que ela fizesse o boletim de ocorrência enquanto os mesmos estivessem na rua investigando, para que caso eles conseguissem localizar o televisor eles pudessem fazer a apreensão do mesmo, já que se não tem o BO, não tem crime. Os policiais conseguiram fazer o levantamento das características do cidadão que teria entrado na casa dessa trabalhadora e pego o televisor. Durante o momento que ela estava na delegacia registrando o boletim de ocorrência ela se lembrou de que quando ela fez a aquisição do televisor, a mesma teria ganho ali um sistema de rastreamento do televisor a qual pelo celular, com o código da televisão que tem na nota fiscal, ela conseguiu fazer a pesquisa e localizar por meio do localizador de GPS aonde esse televisor estava. Os policiais foram na casa de um homem, a qual o mesmo confessou para os policiais que a televisão estaria dentro da casa dele que ele teria pago R$ 50,00 para um rapaz que passou na rua em uma bicicleta carregando a televisão e guardado a televisão para usar mais tarde. Dentro da casa, os policiais encontraram o televisor enrolado em um edredom em cima do guarda-roupa. O homem recebeu voz de prisão, foi levado para a delegacia, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de receptação culposa. Vai responder fechado até que na audiência de custódia seja decretado a liberdade ou mantido a prisão enquanto corre o processo. A televisão foi devolvida à vítima e agora a polícia de Silvíria tenta identificar quem foi o ladrão que invadiu a casa e furtou a televisão dessa vítima para impedir que esse cidadão faça novas vítimas naquela cidade, Ana.